Aqui Getúlio, olha o Getúlio aí com o teste da camisa Bora, vem, bora aí Vejam a prova antes da filmagem Puxa, tava fraco Mamou a corrida todinha Choveu aí, não deu pra suar É, e a camisa não molha não, é? Mas vejam o percurso que a gente fez, um percurso extraordinário Puxa, desulinho Saímos da garagem de Renan Pegamos a conselheira Rosa Silva Todinho Hospital H. Menor Magalhães Sítio da Trindade Praça de Casa Forte Cruzamos o rio Capibaribe sobre a ponte Qual o nome é aquela ponte? Ali do... Pedestre A ponte de pedestre ali no Parque Santana Carrefour Beira Rio de novo, chegamos aqui com uma hora e nove minutos Muito bem, Getúlio E Chupeta infelizmente não teve coragem de ir com a gente É que eu não consigo acompanhar vocês não É isso Sou eu